O que é chegado? Bom, gente, vamos lá. Vamos, dentro do barco. E cantaste as meninas de outrora, que a rosa são mãos e avós. E cantaste as meninas de outrora, que a rosa são mãos e avós. Ninguém mais te lembra do dia de quando, desde só se for a saudade do mel. Nos pratos de chica, no fundo de mar, nos restos de linhas de outrora, que a rosa são mãos e avós. O mundo já mudou, os homens se mudaram, e até as meninas, agora não são. Aquelas meninas, que que nas suas pranças, pagando roxinhas, poderes com as mãos. Muito bem, crianças. Muito bem. Vamos aplaudir, então. Cada um, no seu parzinho, hoje está, por favor. Para encenarmos, então, o que eu vou dar a dizer é que o tema da Semana Varropilha deste ano é o camperismo gaúcho, sua importância social e cultural. Não deixemos esta semana passar em branco. Vamos aproveitar e vamos falar com nossas crianças, com nossos jovens, sobre a importância e o que representam as nossas tradições. A importância das nossas tradições da vida social e cultural de cada um. E como e por que do dia 20 de setembro ser o dia do gaúcho. Deixamos para vocês, então, o nosso lema, e que a dança da vida tenha um ritmo da felicidade. Boa semana para todos. Crianças, o cumprimento e a posição para saída. Vamos lá? Cumprimentando o seu parzinho. Isso. E agora todos agradeçam as pessoas e vamos para a saída. Vamos lá, Vitória. Puxa a saída. Vamos aplaudir, não se pensar. Muito obrigada a todos. Cintia! 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 Olha aqui, ó! Olha aqui, ó!